Por tanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O velho passado, há chegado de algo novo. Iman, but on Christus, is a nuva mens. The hour is for bay, the nuva had come. 2 Coríntios 5, 17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas anciens são passadas. Voce, todas as coisas são devenues novas. 2 Coríntios 5, 17 Então, se alguém está em Cristo, há uma nova criação. Tudo novo passou. Vê? Tudo se tornou novo. 4 Coríntios 5, 17 Então, se alguém está em Cristo, há umu. Obrigado.